A gente vai trazer os destaques do Portal T5. Oi, Duizinha, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todo mundo de casa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Semana passada, você ou foi essa semana, ou já estou perdida? Eu também estou perdida no tempo. Você disse que a gente tinha que consultar o site Valores a Receber. Eu consultei, não tenho dinheiro a receber. Também não. Mas quem tem, ficou... E esse dinheiro está vendido de onde, gente? De onde veio esse dinheiro? Está caindo do céu, sério? Ah, minha gente. Tenho certeza que não. Mas você vai esclarecer essa dúvida. Pois é, Fernandinha. O pessoal está com essa dúvida de onde vem esse dinheiro esquecido aí em contas bancárias. Qual é a origem desse dinheiro? Muita gente aí segue animada com o anúncio da disponibilização desse dinheiro por parte do Mercado Central. Mas a dúvida é de onde vem? Então, assim como o Fernandinha, eu também não tenho ainda esse valor disponível. Nem sei se vou ter. Mas aí tem pelo menos oito locais onde esses valores estão alocados. Anota aí, porque é o seguinte. Pode ter vindo, né? Do abono salarial, das cotas de UPIS, PASEP, nota fiscal, saque do FGTS, INSS, restituição do imposto de renda, prêmios da loteria. Inclusive aí o pessoal que ganhou na loteria, que esqueceu de pegar o prêmio por algum motivo, está por lá, tá? E também o DPVAT. Então, esse dinheiro esquecido vem aí provavelmente desses locais. Então, se você ficou com dúvida, acessa lá o Portal T5, que tem aquele link para você ver se já tem essa oportunidade de você receber esse valor. Lembrando que você só vai saber a partir de abril, tá? De março, na verdade de março, quanto você vai receber. E se você, assim como eu, Fernandinha, entrou no site, colocou lá o CPF, a data de nascimento, não tem nada, só em maio que você vai poder ver de novo, né, Fernandinha? É sobre isso. No meu caso, está dizendo que não tenho, mas que eu fizesse nova consulta. Sei lá, vai que, né? Vai que, vamos tentar, né? Alguém já descobriu o valor? Ninguém que eu conheço descobriu o valor? Não, ainda não. A partir de 14 de março, que vai ter esse... tem um calendário bem direitinho, tá, Fernandinha? Mas a partir de 14 de março, que vai ter o valor definido aí para cada pessoa saber quanto tirou. Tem definido também decreto em João Pessoa, que teve divergência aí com decreto em relação ao Estado, né, Duy? Exatamente. Olha, acho que vai dar uma confusão, viu, esse decreto. A principal diferença aí é que foi mantido o ponto facultativo durante o período de carnaval aqui na capital. Ou seja, o decreto do Estado tira o ponto facultativo, vai funcionar normal. Decreto do município continua, o ponto facultativo vai ser aí folga. Sobre os shows, no decreto municipal, o público está limitado a mil pessoas, no decreto estadual a 5 mil pessoas. Os demais pontos seguem iguais e o decreto completo você confere lá no portal T5. Então, peraí, no do governo, 5 mil pessoas, é isso? Isso. E no do Estado, mil pessoas. E da prefeitura. Mas aí quem domina em João Pessoa, neste caso, sobretudo, é o município, né? Exatamente. Mas aí vamos ver o que o pessoal vai alegar. Porque se tiver festa, aí o pessoal vai dizer, ah, mas a gente está seguindo o decreto do Estado. Então pode mais. E se for pelo... Ah, não, mas tem que seguir o decreto de João Pessoa. É, Duy, se for o João Pessoa, tem que ser o de João Pessoa mesmo, entendeu? Mas aí fica aberto, né, Fernandinha? Porque um decreto... Dá sempre uma interpretação. Mas ficou, a gente está aprendendo na pandemia, que assim, é sobre a soberania do comando, da decisão. É do município. É do município. Então João Pessoa, festas com até mil pessoas e ponto facultativo. E ponto facultativo. Tudo lá na TV. Portal T5. A informação. No seu tempo. Beijo, Duyzinha. Até amanhã. Até amanhã. Vamos passar lá no arroba TV Tambaú, desejando.